E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje o nosso vídeo é de... Perguntas e respostas. Eu acho que é isso. Mais um vídeo. Eu tô aqui com ela participando, não sei nem o que. Eu sei que me botaram aqui, eu vou responder. Vamos lá? Então, se inscreve, ative na notificação pra ficar por dentro de tudo. Comenta se vocês querem assistir e puxa a vinheta. E eu não posso esquecer que temos embaixadores. Ela não quer aparecer. Só no batidores. Fez o vídeo com o balão. E ela vai estar sendo nossa jurada. E é assim, é o vídeo. Ela vai dizer uma letra pra nós. E aí, dessa letra que ela vai falar pra nós, Nós temos que falar uma comida com a inicial da letra que ela vai falar pra nós. E vai ter o tempo. E vai chegar o momento que eu ou a mãe não vamos saber nenhuma e acabou. Vamos lá. Vocês entenderam, gente? Deu pra entender? Não tinha entendido, vão entender agora. Ela não foi brincadeira. Eu não conheço brincadeira. A primeira letra é G. Quem vai responder primeiro? Vai, Tira. Faz o impulpar o... Faz o papai tesoura. Impulpar. Ela atinge a... Benitinha! Benitinha já solta a água. É eu? Começa? Ela não tá faltando. Canhata? A gente começa e eu lá na Regina. Porque a gente pode escolher, né? G. Pode ser eu. Gengibre. Eita, Lala. Botou fã em fundo. G. Gelatina. Pronto. Ai, Jesus. Eu? É. É... Gentilha. O que? É um negocinho que aparece. É, eu sei que... Como no Natal. Não é nome dele. Goma! Uma coisa assim. Goma de tapioca. Ai, Tira. Eu faço a vez. Faço a vez. Faço. Ai, meu Deus. Três. Dois. Um. Carlinho. O que ganhou foi a... Saiu o papá, que eu não respondi um e nem a responder o um. Foi, ficou empatada. Agora eu tenho que escolher outra letra. Então vai. A. A. Ameixa. Abacate. Abacaxi. Abacaxi. A. Azeitona. A. 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 Acerola. A. 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 Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oito. Sete. A. Não, da amedulha eu falei. Quatro, três, dois, um. Diana perdeu. A. A. Perdi um ponto. Cadê eu perdi um ponto? Sempre tinha uma, na Regina. A. 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 Não é. Vai. É. Como é que vai saber que não ganhou? A. A. Você vai botar um a, não vai ter que ir colocando. Agora você tá com dois. É. Porque a gente já veio, a gente já não ganhou. Bora lá. A. 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 A letra D. Ah, meu pai. D. Meu Deus, a letra de cabeça. A mesma que eu vou ser aqui. D. D. A. A letra mais fácil, não. Cri, 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 cri. D. Tem um bem facinho, até eu gosto. D. Até eu gosto de laranja. D. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Perdeira. Dijin! Ela não resolveu passar pra mim. Perdeira? Verdade, eu posso passar. Mas se eu tivesse soubesse, eu podia coisar com ela. Ela falou no tempo certo? Ela falou no tempo? Não, eu tinha acabado. Eu tava me lembrando e esperando tudo passar. Danone. Noel. Dijin. Meu Deus, eu não sei o dia que eu tô com a minha mente. Que vergonha. Outra letra, gente. Já foi. L. L. Limão. Laranja. L. Limonada. Limonada. Lasanha. Limonada. A Tira Luz respondeu lasanha, pra tu responder novamente. Eu disse limonada agora. Tu disse limonada e a Tira Luz disse lasanha. Lasanha. E a Ana Regina perdeu. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Foi. Pê. Pê. Pêra. Pipino. Pipoca. Picolé. Pirulito. Tá pensando demais. Passa a minha vez. Passa a minha vez. Passa a minha vez. A Tira tá com um ponto na vida. Passei a minha vez. Passou? Passei. Eu disse pirulito, não foi? Pipoca, pirulito, picolé. Mas a gente vai perder novamente. Eu passei a minha vez pra ela? Foi. Mas tu já tinha perdido. Porque a Tira já tinha respondido uma coisa na frente. Não é tu passar a vez. Aí tu tem que responder. Aí tu não respondeu. Eu tinha que responder mesmo? Mas tu precisava muito eu vou dizer 5, 4, 3, 2, 1 aí. É. Aí vai. É. A Tira tá com 4. 4. 4, 1 agora. 4, 1. Aí perder. Meu Deus. Aí perder pra Tira Luz de novo. Vergonha. Vai. Vai. Letra A. Ah, de novo? Já foi. Ai, já. Desculpa, desculpa. A gente acha que é fácil, mas na hora que a gente tá pensando, a um branco vai não sabe nada. Letra C. C. Coco. Cebola. Coco. Caramelo. Cenoura. Um, dois, três, quatro, cinco. Passa. Ceriguela. E a Tia ganhou. Não. Ai. Se tivesse uma torta que eu já tava toda... Só um rotacapante sujar o quarto pra me limpar. E a Tia é a vencedora e ganhou o preço da Tia. Um papel de chocolate Com ele Meu prêmio, olha que maldade Foi isso aí, gente Foi bom participar Mais uma vez, viu E aí o nosso jurado comeu meu prêmio Brincando Era dela mesmo Mas isso aí, é só uma brincadeira E cada vez que eu puder participar com ela É um prazer participar E cada um de vocês que puder Ajudar aí, assina no sininho lá Beijo, adoro cada um E agradecer a gente que tá aqui A embaixadora não quer aparecer, mas Só quer comer o chocolate E siga nós lá no Instagram Vou deixar o nosso Instagram aí na frente E comenta aí, e beijo no próximo vídeo Até o próximo vídeo, tchau